Neste domingo, a temperatura máxima traz o máximo em ação e aventura. Parque dos Dinossauros. Boitava! Abaixa! Moção que não tem tamanho, numa superprodução vencedora de três Oscars. Boa! De Steven Spielberg, Parque dos Dinossauros. Um grande sucesso do cinema. Neste domingo, duas e meia da tarde. Em temperatura máxima. Um grande sucesso, um grande sucesso. Obrigado.